Eu estava com um cliente que eles investiram R$40.000 para abrir uma cozinha ali para fazer um delivery. Então, eles colocaram R$40.000. E aí, a empresa foi lá, começou a trabalhar e aí, de repente, sobrou R$4.000 do lucro. Sobrou R$4.000 do lucro e eles pegaram esse dinheiro de volta. Não é bem assim, a gente sabe, tem que deixar o dinheiro no caixa, mas só para ficar mais tranquilo. Então, vamos dizer que a empresa pôde devolver R$4.000. Se eu investir R$40.000 e a empresa está me devolvendo R$4.000, isso daí é o dinheiro do retorno do investimento. A Barreto, mas não é a mesma coisa que lucro? Não necessariamente. De repente, vamos dizer que a empresa lucrou R$8.000, só que ela só está me devolvendo R$4.000 que vai deixar R$4.000 em caixa. Então, esses R$4.000 voltou para mim. Esses R$4.000 que voltou para mim, dividido pelo que eu investi, então eu investi R$40.000. A empresa me devolveu R$4.000. Eu pego R$4.000 dividido por R$40.000. E isso vai ser minha rentabilidade. De novo, eu sempre faço com 10% para ficar muito fácil a conta. R$4.000 retornou, dividido por R$40.000 que eu investi. A rentabilidade foi de 0,10, transformando isso para lucro, é 10%. Pessoal, se você não está acostumado com lucro, você pode estar achando a coisa mais maluca do mundo. É muito fácil, tá? É muito fácil. É você parar e fazer isso num papel. É bem tranquilo. A rentabilidade é para saber, caramba, quanto eu investi? Eu investi tanto, tá de retorno? Eu investi tanto, tá de retorno? Tchau. Obrigado.